O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me conta o de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de Amar alguém, de me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O que é isso?